A reportagem da Folha na Comunidade está aqui em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. A gente veio aqui para retratar a realidade de uma unidade de saúde, de pronto atendimento, que era para ser entregue desde 2014. A UPA de Abreu e Lima nunca foi entregue e o abandono aqui é visível. Mas o que a gente vê aqui é somente ferros retorcidos, como esse aqui, falta de teto e esse abandono aqui que a gente mostra para vocês. Aqui também seria uma outra área de recepção, mas vocês podem perceber, não há portas, né? E tudo assim, abandonado. De acordo com a documentação entregue por nosso amigo Alfredo, essa UPA aqui, ela teria duas datas de entrega, 2014 e 2016. Depois, ela passou para uma outra fase, onde não seria mais construída a UPA, e sim um centro integrado de saúde, de nome doutor Ercílio de Souza Costa. De acordo com essa placa aqui, que está dentro da unidade, o valor da obra seria de R$ 288.077,73, e seria entregue num prazo de seis meses, coisa que até agora não aconteceu. A denúncia foi feita por Alfredo Leão. O Alfredo, inclusive, esteve em Brasília, pessoalmente, onde foi apresentar e protocolar essa denúncia. Alfredo, você esteve em Brasília, inclusive está com documentos aqui em mãos, que teve uma fiscalização aqui. Exatamente, estive no ano passado, em agosto de 2020, no Ministério da Saúde, procurei o ministro general Pazuello, que me encaminhou para o DENASUS, Departamento de Auditoria do SUS, e conversando com o diretor lá, ele disse que ia mandar uma fiscalização aqui em Abreu e Lima. Realmente, a fiscalização veio no mês de outubro, e agora, no final de dezembro do ano passado, eu recebi o relatório do DENASUS, que é falando sobre a situação, que o equipamento aqui recebeu 1 milhão e 400 mil, para estar nessa situação que hoje se encontra. Abandono e a população precisando dos atendimentos da saúde, e nada de funcionar aqui na nossa cidade de Abreu e Lima. Enquanto a unidade de pronto atendimento está deste outro lado aí, abandonado, do lado de cá, da rua, mora seu Antônio Francisco. Seu Antônio, quando o senhor precisa de atendimento aqui, como é que o senhor faz, já que não tem uma UPA na porta de casa? Bem, eu procuro o posto de saúde, e agora está, por causa dessa epidemia, para se encontrar uma médica lá, dá trabalho. Agora fica a gente aqui abandonado. Quando precisa de alguma coisa, procurar outro atendimento fora. E aí, como é que pode? Quanto dinheiro gasto aí, abandonado, o povo é quem está tirando tudo que tem aí. Em nota, a Secretaria de Saúde de Abreu e Lima, informa que, logo nos primeiros dias da nova gestão municipal, começou a ser feito um grande levantamento das obras inacabadas no município, onde a UPA, de Caetés 3, é uma das maiores obras que deverão ser acompanhadas de perto, para que sejam destravados todo o processo desta construção. A nova administração diz ainda que encontrou a obra toda inacabada, e que de imediato está tomando conhecimento de todo o processo desta construção. Para minimizar a situação, o prefeito eleito Flávio Gadelha autorizou a realização emergencial de uma seleção simplificada para a contratação de 37 médicos. E se você também tem alguma denúncia, ou quer apenas contar as boas práticas aí da sua comunidade, entre em contato conosco, Folha na Comunidade. O nosso e-mail é o redacal.radiofolhap.com.br ou pelo nosso WhatsApp, o 991469735. Reportagem Geraldo Moreira, para Folha na Comunidade.